Eu sou a Tânia Emílio e sou a mãe do Manoel Urbano, que tem três anos. O melhor destas sessões todas foi mesmo a partilha entre mães. A partilha é fundamental, porque se não olhamos só para aquilo que se passa lá na nossa casa e ouvirmos outros exemplos de outras mães, acho que é fundamental. Além da análise que fizemos dos diferentes casos, acho que a metodologia atinge completamente o objetivo pretendido com a ação. Foi muito importante. E o que levei mais daqui foi mesmo o aprender a brincar com o meu filho, principalmente o passar tempo de qualidade com ele. Já brincávamos, mas agora entendo como brincar e sei como puxar a atenção dele se ele achar que já não está interessado. Sei puxar a atenção e sei que é brincadeira de qualidade. Em relação ao comportamento, acho que o mais importante que levei daqui foi mesmo conseguir perceber quando a birra é mesmo uma birra porque quer alguma coisa ou uma birra porque está chateada ou porque o dia lhe correu mal. E tentar conseguir perceber isso para levar da melhor maneira essa birra e não o deixar frustrado. É uma mais-valia ter estes conselhos e outras ideias para resolver às vezes os conflitos diários dos meninos. Em termos de conversar, de chegar mais a um acordo, ponderar mais certas atitudes, reflexos que possamos ter com a criança, ouvir também mais a parte deles. Tudo o que tem a ver com a partilha é sempre bom. Formas de atuar, exemplos de conflitos. Portanto, acho que eu gostei de tudo. Sinceramente não consigo, desde que começaram as sessões, dou por mim a sair, depois de sairmos daqui a pensar, não, vou fazer assim porque é assim que acho que devo fazer porque tirei daqui o que deveria fazer. Uma situação de brincadeira ou situação de gestão de conflito entre irmãos, por exemplo, há sempre um clique. Calma, que se calhar se fizeres assim, consegues o objetivo que queres. E isto foi transmitido aqui, foi debatido aqui. E, portanto, tenho aplicado bastante desde que iniciou a formação. Tchau. 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 Amém.